Remédio maior Ainda é sim no chão Há que se ter coragem pra medicamento de chão Renegar o que anestesia e chão Vai machucar, mas Sarah talvez vai ver o chão Armar os cadastros um no outro Coragem pra não usar as mãos E caia de frente retinho vai Rosto no chão Só não vale Já foi prescrito Usar suas duas mãos Que não tem remédio melhor Pra tratar sintomas de nuvens que No chão Eterno amigo Remédio amargo Irmão de estrada Irmão de trago Vilão da nuvem Fundo do estrago Voz do passado O chão O chão O chão O chão O chão O chão Remédio maior Ainda assim é o chão E há de se ter coragem pra medicamento de chão Renegar o que é anestesia e chão Vai machucar, mas sara talvez Vai e vem o chão Há mais cadastros um no outro Coragem pra não usar as mãos E caia de frente retinho vai Rosto no chão Só não vale, já foi prescrito Usar suas duas mãos Que não tem melhor pra sintomas de nuvens do que O chão Eterno amigo, remédio amargo Irmão de estrada, irmão de trago Vilão da nuvem, fundo do estrago Voz do passado O chão 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 O chão